A presença do Senhor está aqui. Você pode louvar o nome dEle. Amém? O Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 17. Glória ao nome do Senhor. A palavra do Senhor vai estar lida no nome do Senhor, do Senhor e do Senhor. Amém. Diz amém. Um dia ele estava sentindo e os fariseus estavam sentindo e os doctores da lei eles virem de todas as regiões de Galilí, Júria e Jerusalém e o poder do Senhor foi com ele para se curar. Vindo de todas as aldeias da Galiléia da Judéia e de Jerusalém e o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Mas eles não encontram a maneira de fazer por causa da multidão e eles foram para o pão da casa e eles colocaram e eles colocaram no frente de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão subindo ao heideiro ou desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Quando ele viu a fé deles ele disse ao homem seus pecados estão perdidos. Vendo-lhes a fé Jesus diz ao paralítico homem estão perdoados os teus pecados. E os escravos e os fariseus eles começaram dizendo quem é este que fala blasfêmia? Quem é o único que pode perdoar coisas? É Deus. E os escribas e os fariseus arrasoavam dizendo quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus sabendo o jeito que eles pensavam Ele respondia por que você perdoou em seus corpos? O que é mais fácil dizer que as coisas estão perdidas ou Jesus porém conhecendo-lhes os pensamentos disse-lhes que razoais em vosso coração qual é mais fácil dizer estão perdoados teus pecados ou levanta-te e anda? mas para que sabais que o filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados diz ao paralítico eu te ordeno levanta-te toma o teu leito e vai para casa imediatamente se levantou diante deles e tomando o leito em que permanecerá deitado voltou para casa glorificando a Deus aleluia glória a Deus glória a Deus as mãos para cima feche seus olhos e nós vamos orar ao Senhor em nome de Jesus Pai no nome de Senhor Jesus eu peço a ti Senhor pelo teu poder tua sabedoria e os sinais e a sua palavra e no nome de Jesus abençoa a tua igreja abençoa os pastores abençoa cada irmão e irmã que está aqui no nome de Jesus amém um aplauso ao Senhor aleluia se deu o título dessa mensagem é transpassando indo além dos seus limites porque às vezes você pode até dizer Deus é bom às vezes você pode dizer Deus é todo poderoso quem pode dizer com mim Deus é bom quem pode dizer que Deus é maravilhoso quem pode dizer que Deus é todo poderoso comigo mas você pode dizer mas as suas ações se você diz Deus é maravilhoso você é suposto você é suposto crer e às vezes Deus quer te abençoar porque ele é o Deus todo poderoso e maravilhoso mas você coloca limite nesse Deus o que é um limite? eu vou fazer um exemplo agora você está vendo essa linha aqui? esse aqui é um limite e Cristo não temos limite você tem que ultrapassar os seus limites às vezes você limita você mesmo e é por isso que você não vê a glória de Deus na sua vida o que você tem que fazer ultrapassar seus limites porque Deus não tem limite Ele pode fazer tudo o que é impossível para você é impossível para Deus um aplauso ao Senhor um aplauso ao Senhor aleluia mas a benção a benção é quando você realiza entenda em Lucas Lucas significa iluminação o Espírito Santo o Espírito Santo quer te dar a revelação da Palavra Santa quando você tem a revelação da Palavra Santa Deus vai te ajudar a fazer a escolha certa quando você toma as decisões e a escolha certa você vai parar de limitar você mesmo definitivamente você vai ver a glória de Deus um aplauso ao Senhor aleluia você está fazendo um grande toque a sua cabeça fala Deus bem alto Deus eu preciso de Ti para me dar a revelação da Tua Palavra eu preciso de Ti para me guiar eu preciso de Ti para me mostrar o caminho que o Senhor quer que eu ande porque agora número 5 diz comigo 5 diz alto 5 número 5 é o número da graça você vai ouvir a graça de Deus você vai ouvir a graça de Deus você pode ficar aberto você pode louvar através da graça dele você pode louvar através da graça dele e por causa da graça dele você vai colher o que você planta por causa da graça dele você vai colher aquilo que você planta se você plantar com se você plantar errado você vai escolher errado mas se você plantar bem você vai escolher da boa porque quem se planta pela fonte aquele que planta na carne vai colher eterna condenação mas se você plantar no Espírito você vai colher a vida eterna aleluia aplausa o Senhor número 5 o sinal de Jacó é o número 5 o nome dele era Dan Dan significa que o Senhor vai me julgar como assim Deus vai me julgar? porque você está fazendo a coisa certa? você está fazendo aquilo que você é suposto fazer? porque o problema é que as pessoas falam Senhor eu quero que o Senhor me abençoa eu quero que você me dá mas o que você está fazendo para Deus? o que você está devolvendo ao Senhor? Ele quer que você entregue tudo a Ele Ele quer que você entregue tudo a Ele Ele quer que você entregue a paixão mas você tem que buscar a paixão Ele quer te dar o poder mas você tem que pagar um preço por esse poder aleluia mas você tem que pagar um preço por esse poder e qual é o início? é ultrapassando seus limites um aplauso ao Senhor vamos voltar à palavra do Senhor aconteceu que um dia Ele estava sentado quando a gente lê aqui que Ele estava sentado você sabe o que isso significa? que Deus está de olho Deus está olhando você Ele está observando você bem de pertinho Deus está sondando o seu coração às vezes as pessoas se aproximam do Senhor porque eles querem a bênção do Senhor mas você é suposto se aproximar do Senhor porque você o ama quem pode levantar as mãos e dizer eu te amo Jesus e quando você ama o Senhor você deixa de ser rebelde quando você ama o Senhor você deixa de ser um crente frio quando você ama o Senhor você deixa Ele fazer a obra dEle a vontade dEle se Ele tem que te quebrar Ele vai te quebrar e você quer ultrapassar seus limites porque você quer sobressair para ver a glória de Deus em sua vida um aplauso ao Senhor aleluia os fariseus e os mestres da lei o que é um fariseu? eu vou ser bem honesto você está vendo como eu estou me vestindo hoje? um fariseu é uma pessoa religiosa eles sempre estão julgando por causa da sua aparência de vestir a forma que você parece porque um fariseu é uma pessoa que usa a palavra para atacar nós não usamos a palavra para atacar nós usamos a palavra para pregar nós usamos a palavra para ensinar nós usamos a palavra para abençoar nós usamos a palavra para curar nós usamos a palavra para te socorrer quem pode louvar o nome do Senhor? e os mestres da lei são as pessoas que acham que eles sabem mais que qualquer outra pessoa escuta só se você acha que você sabe tanto por que você se você sabe muito por que você não aproxima do Senhor? porque Provérbios diz assim o homem sábio cobre o conhecimento dele ele não fica mostrando o conhecimento dele para impressionar ninguém Daniel diz assim aquele que ensina a justiça do Senhor vai ser como as estrelas nos céus para a eternidade para o poder glorificar o nome do Senhor aí vinham todas as aldeias de Galilêa Galilêa significa revelação Deus quer trazer uma revolução no seu coração Deus quer trazer uma revolução no seu coração Deus quer trazer uma revolução no seu coração Deus quer trazer uma revolução no seu espírito Deus quer trazer uma revolução na sua vida Deus quer trazer uma revolução na sua família Deus quer trazer uma revolução na sua família Deus quer trazer uma revolução na sua casa Deus quer trazer uma revolução na sua vida Deus quer trazer uma revolução na sua família 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 E se você está falando isso porque você quer provar o Senhor. Ele não vai fazer nada. Sabe por quê? Porque Ele não precisa te provar nada. Porque você não é melhor que ninguém aqui. Você tem que crer. Você tem que crer. Quem crê? Quem crê? Quem crê? O abençoado é aquele que planta e crê. Você não plantou Jesus ainda? Não viu? Mas você escolheu para crer em Ele. Um abraço ao Senhor da glória. Abençoado é aquele que não viu, mas creu. Não se preocupe. Quem pode prestar o nome do Senhor? Aleluia! Não se preocupe, porque você não sabe como dizer algo no momento para você parar. Você está fazendo uma grande coisa. Você está em vitória. Deus está fazendo o seu quadro com você. Oh, alabado seja a Deus! Aleluia! Levante a mão agora e fique com o nome do Senhor! A um povo vivo que sabe alabar e adorar a Deus! Aleluia! Jovea! Jovea! Escute! Galilêia significa revolução. Jovea significa o círculo do louvor. Louva! 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 Louva com as mãos! Louva com as bocas! Usa! Vamos! Louva! 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 Adore! Aprende a louvar a Ele! Aprende a louvar a Ele! Se eu estou livre! Isso é eu! Eu não creio! Se eu não creio! Eu não creio! Em pessoas que louvam o Senhor! Só quando eles estão com o microfone da mão! Você tem que saber a louvar ao Senhor sem microfone! Você tem que saber a louvar ao Senhor sem microfone! Porque um adorador verdadeiro é aquele que adora aqui, que adora ali, que adora lá fora, que adora o Senhor na boa, e adora o Senhor nos dias maus! Quem pode louvar? 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 Aleluia! Judeia! Judeia! Círculo! Círculo! De louvor! O que significa círculo? Você tem que louvar ao Senhor nos dias bons, nos dias maus, quando você está com saúde, quando você está passando mal, porque você não depende de você, você depende de Deus, você não depende do que você ve, você depende do Cristo, que depende do Senhor, aleluia! Praça Dê, praça Dê, praça Lore! Alava-o! Aprete, alava-o! Aleluia! Alava-o! Aleluia! Aprende a la bala de oh, get up, get up, stop looking Aprende a la bala de oh, aleluia Um aplauso ao Senhor O Senhor quer que você louva Ele O Senhor quer que você adora Ele Porque é algo muito poderoso na vida de um crente Em Jerusalém Jerusalém Significa Isso Respira É muito bom, não é isso, não é? Quando você consegue fazer isso Eu estou em paz Jerusalém significa a cidade da paz Jerusalém significa a cidade da paz Você quer paz? Entra no ciclo de adoração Isso significa que a mão do Espírito Santo está movendo sobre Ele Louva, 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 louva Entra no espírito de adoração, de louvor, aleluia O Senhor quer te dar paz O Senhor quer te dar paz O poder da paz O poder dele é a paz Um aplauso ao Senhor Adora o Senhor Adora a Ele A paz do Senhor A paz do Senhor Respira Eu não sou um cantor Mas eu amo adorar o Senhor Em Nova York Você vê muitos judeus E na sinagoga Eles vão lá todo dia Eles vão lá todo dia Salom Adonai, salom Salom Adonai, salom Salom Adonai, salom Salom Adonai, salom Paz de Deus O inimigo quer roubar a sua paz Porque Cristo é paz Aleluia E o poder da paz Paz, a poder, a poder da paz Um aplauso ao Senhor Um aplauso ao Senhor Aleluia Eu 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 mesmo E eu Quando eu tenho problemas Eu tenho que fazer isso aqui algumas vezes Isso Desligar Quando as pessoas querem me sobrecarregar Eu pego meu espaço Não importa se é a esposa Não importa se é um parente Não importa se é um irmão em Cristo Porque as pessoas dependem tanto nos líderes Orem por mim Orem por mim Você tem que começar a orar por você Você tem que começar a orar por você Você também tem que começar a pagar o preço também Você também tem que começar a pagar o preço também Pela sua salvação também Você também tem que começar a pagar o preço também Pela sua salvação Porque se você está sobrecarregado Como é que você vai fazer escolhas certas? Paz é necessário todo mundo quer Deus para fazer os milagres eu quero os milagres mas primeiramente eu quero poder dar paz eu quero poder dar paz eu quero poder dar paz e o poder do Senhor estava com Ele para curar levanta suas mãos diz o Senhor fala alto Senhor eu preciso de Ti para me curar vem aqui eu eu vejo a mão aqui eu vejo a mão aqui feche seus olhos eu vejo a mão do Espírito aqui parando aqui assim diz o Senhor você precisa ser curada completa assim diz o Senhor quando eu terminar de te curar você verá melhores resultados resultados melhores resultados resultados assim diz o Senhor confie em mim para de correr assim diz o Senhor assim diz o Senhor confie em mim para de correr para de apressar assim diz o Senhor receba o toque da paz agora agora em nome em nome de Jesus amém levanta suas mãos eu vejo a mão do Senhor tocando a sua cabeça assim diz o Senhor seus pensamentos a forma que você pensa está bem pesado ultimamente assim diz o Senhor aprenda para me buscar aprenda para me buscar assim diz o Senhor tem um tempo para tudo às vezes você fica esperando algo e não é o tempo certo para receber mas eu estou escutando suas orações e você verá minha salvação em favor e ao seu favor em nome de Jesus no nome de Jesus amém um aplauso ao Senhor da glória isso significa que o Espírito trouxe o Júnior em você e eu vejo colocando novos sapatos em você as sandálias significa uma nova fase um novo começo quando eu falo uma nova fase um novo começo não é porque você estava fazendo o errado é porque você está melhor é porque assim diz o Senhor está te vendo e Ele vai te recompensar os seus esforços em nome de Jesus amém um aplauso ao Senhor assim diz o Senhor no verão você receberá algo novo eu vejo você nas ruas pregando eu vejo você com sacos de comida eu vejo o pastor eu vejo você com sacolas eu vejo uma mesa e eu vejo agora o pastor Agel e eu vejo mulheres de prostituição mulheres de drogas e eu vejo um copo cheio de óleo e eu vejo um copo cheio de óleo e eu vejo agora como o Espírito vai mover nas áreas necessitadas o Senhor está colocando agora no seu coração uma visão e os pastores vão entender assim diz o Senhor assim diz o Senhor meu Espírito deixa o meu Espírito guiar mas sempre com as mãos dos pastores um aplauso um aplauso ao Senhor da Glória receba o toque do Espírito Santo isso significa eu não esqueci de você eu não esqueci de você você achou que eu esqueci de você? não não faça melhor faça melhor você está bem próximo de receber a minha bênção às vezes você fica me questionando onde está o Senhor? eu estou feliz eu estou me alegrando mas onde está? assim diz o Senhor nesses dias a depressão tentou pegar você tentou te visitar mas você está livre eu já te libertei muito tempo atrás depressão não pode fazer parte da sua vida mais em nome de Jesus amém um aplauso ao Senhor da Glória Pai Pai em nome de Jesus da saúde Pai em nome de Jesus da saúde saúde para a mente dela saúde para a mente dela saúde para a mente dela em nome de Jesus saúde para a mente dela amém amém um aplauso ao Senhor amém você levanta as suas mãos vem aqui pode ficar em frente a mim em pé de frente qual é o seu nome? André you sound like you understand a little bit of Spanish a little bit André means the one who acts like a man André significa aquele que age como um homem Então o seu nome significa um caráter forte Eu te vejo Eu vejo o fogo do Espírito Santo sobre minha cabeça Eu vejo a proteção do Senhor ao seu redor Durante o dia Eu vejo a proteção do Senhor ao seu redor Durante o dia Assim diz o Senhor Eu vou permitir algo acontecer Para consertar outras coisas Assim diz o Senhor Creia Se você quer receber a minha paz Creia Eu vejo a mão do Senhor agora Tocando o seu coração Por isso que agora você está sentindo Seu coração palpitando rápido Isso significa que a mão do Espírito está limpando o seu coração agora Eu estava te ouvindo no seu caminho para cá Você estava se expressando a mim Receba O toque Do meu Espírito Em nome de Jesus Amém Obrigado com Deus O prazo do dolor da glória Você vem aqui Você vem aqui Isso significa que você está criado pelo meu Espírito Isso significa que você está criado pelo meu Espírito Quem pode louvar o nome do Senhor Isso significa Eu vou te colocar Uma amadura nova O diabo é mentiroso O diabo é mentiroso Porque você tem uma fé poderosa em mim Eu vou te abençoar Eu tenho te abençoado e você tem lutado na sua mente Mas assim diz o Senhor Eu vou honrar novamente a sua fé Eu vejo como você está falando comigo Conversando comigo e sendo grata Agora Agora Eu aqui Eu estou escutando o Senhor Andando comigo O Senhor está aqui O Senhor está aqui O Senhor está aqui O Senhor está aqui Louva o nome do Senhor Louva o nome do Senhor Louva o nome do Senhor Me chama de doido se quiser Mas Deus é real Que Ele está aqui O Senhor está aqui Chama para te tocar Fala para o Senhor Te tocar Eu estou falando com você Fala para o Senhor Para te tocar Fala agora para o Senhor Para te tocar Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Fogo 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 Fogo, 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 fogo. A Surya. Ela vai chorando, ela vai chorando, ela vai chorando, ela vai chorando a bater. Dê o bebê para alguém Isso significa Minha mão Está sobre a sua cabeça Isso significa Minha mão Está tirando o peso da ti Minha mão Está te iluminando Está te abençoando Está te abençoando Louva o nome do Senhor Aleluia Louva o nome do Senhor Pode sentar Sogra Não Você fica de pé igreja Eu vou tirar vantagem Eu vou tirar vantagem Agora eu não poderei O que está volvendo agora? Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória O Senhor diz O Senhor diz Você está separado Você vai fazer parte daquilo que eu vou fazer Nessa área Você faz parte Daquilo que eu vou fazer Algo maravilhoso Algo poderoso Eu estou preparando as suas mãos Eu estou preparando as suas mãos Para a guerra E a vitória Para a guerra E a vitória Para a guerra E a vitória Receba agora O toque Do Espírito Santo Agora Fogo 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 Federal Fogo Fogo Segura Fogo Fogo É Fogo 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 O que é seu nome? Você viu que você estava tentando abrir minha porta early by accidente mas foi um plano de Deus seu coração já ia para entrar em um colapso o diabo estava planejando para te dar um ataque de coração não importa se você estava sentindo bem assim diz o Senhor você verá o que eu estou falando com você é verdade você faz parte de uma promessa você faz parte de uma promessa e eu vou fazer essa promessa se cumprir você pode ser duro mas eu te amo você pode ser duro mas eu te amo assim diz o Senhor eu vou te visitar eu vou te tocar eu vou terminar com você aquilo que eu já comecei eu te amo diz o Senhor eu te amo diz o Senhor e eu vejo agora o fogo do Espírito Santo sobre ti e no nome de Jesus amém deixe-me te abraçar deixa eu te abraçar oh aleluia oh aleluia Você pertence a mim, Jesus Senhor. Você pertence a mim, Jesus Senhor. Fuego, 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 Fuego de Deus. Diz o Senhor, Eu estou ouvindo você. Não desista. Eu estou ouvindo você. Eu estou com você. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Lembra. Você me pertence. Não desista. Não deixe o inimigo te confundir. Eu estou contigo. Em nome de Jesus. Amém. Um aplauso ao Senhor. Eu estou ouvindo você. 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 Vem cá. Eu estou ouvindo você. O Espírito Santo me dizia, fale em línguas, fale em línguas, fale em línguas Louva, 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 louva Louva, louva Ele estava entendendo Eu estava dizendo que eu te amo Eu vou te dar a força que você necessita Eu sou aquele que perdoa Eu sou aquele que te perdoa e te levanta Eu sou aquele que te socorre Eu sou aquele que te dou dinheiro Eu sou aquele que está te tocando Agora 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 Fogo당o do céu Fogo, fogo, fogo Fogo, fogo, fogo Fogo do céu assim diz o Senhor eu estou quebrando algo em você agora uma maldição não pode voltar para você em nome de Jesus amém um aplauso ao Senhor essa casa é sua casa nós deixamos ela para você Jesus louva cante, cante, cante essa casa é sua casa come on, close your eyes close your eyes fecha os olhos eu adoro cante, cante fecha os olhos essa casa é sua casa oh 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 Jesus 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 love 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 God love love oi 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 a cintins o senhor Você não está só Assim diz o Senhor Eu vou te ajudar De novo De novo De novo E de novo Ele é Para você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Nem incendiar Nem incendiar Um abraço ao Senhor Aleluia Essa casa é sua casa Vamos deixar ela pra você Jesus 2 oi oi Música Apareça que o teu nome cresça, me sensibilizar E o teu nome nasceu, pareça que o teu nome cresça Vem me incendiar, vem me incendiar Vem lá, meu irmão Deus está aqui Deus está aqui Deus está aqui Eu vejo ele agora 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 Da glória, da glória, da glória, da glória, da glória, da glória Da glória Tudo é possível Vai, vai Ele está aqui Ele está aqui Eu vejo a coisa dele aqui Ele está aqui Não apareça Não apareça Enche esse lugar Enche esse lugar Olha pra mim Jesus Está tocando você Jesus está resistindo Mas diz o Senhor Eu quero curar o seu coração Eu vejo o seu coração Com muito feridas Você tem muito dor Mas diz o Senhor Eu quero te perdoar Eu quero te perdoar Diz o Senhor Só abrem o seu coração Deus está me mostrando Quando você era um menino pequeno Deus está me mostrando Quando você era um jovem Deus está me mostrando As feridas no seu coração A forma que você cresceu A forma que você cresceu Diz o Senhor Eu te amo mais que uma mãe Eu te amo mais que um pai Eu te amo mais que um pai Eu te amo mais que todo mundo Eu te amo mais que um pai Diz o Senhor Ele te ama Eu te amo mais que um pai Diz o Senhor Eu estou te dando um abraço Porque quando Deus me manda para abraçar alguém Deus vai fazer algo Porque se eu tenho o poder dentro de mim Deus vai te tocar Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Deus apareça Que o teu nome cresça Enche-se lugar Enche-se lugar Um aplauso ao Senhor Aleluia Se dá Eita casa Eita casa É sua casa Nós deixamos Ele é uma luz Aleluia Jesus Sing it, sing it, sing it Deus está aqui 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 Aleluia Oh glória 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 Jesus Cristo O que significa que estou listening to você Criando dentro de sua alma isso significa que eu estou escutando o choro da sua alma assim diz o Senhor tudo vai ficar tudo bem um aplauso ao Senhor vamos terminar de prestar vamos terminar de prestar um aplauso ao Senhor tem algo bom quando a gente permite o Espírito Santo fazer o que Ele quer essa igreja está no coração de Deus está no coração de Deus o que você quer que eu faça? o melhor Eu escuto a voz do Senhor me dizendo Essa é a minha igreja Essa é a minha igreja Pastor Agel e Pastor Daniel, por favor Levantem suas mãos A igreja de pé Isso significa Eu sou teu Deus Pastor Agel Assim diz o Senhor Eu sou teu Deus Há nada impossível para mim Eu vejo O Senhor Segurando as suas mãos E eu vejo o Senhor de frente a você Olhando para você Dizendo assim Você é Fiel a mim Você é Fiel a mim Assim diz o Senhor A oração Mudou a situação Uma oração Mudou uma fase Assim diz o Senhor Você vai receber O que você tem orado E pedido para a igreja Você vai receber Mais do que uma poção dupla Você vai receber Eu vejo uma espada grande Dolores Está colocando as mãos dela Sim Sim O Senhor está dando uma arma Uma arma nova Isso significa Ele está te entregando Essa arma Essa arma é pesada Você vai Receber vitória E mais vitória Vitória Sobre vitória Vitória O Senhor está me dizendo Para dançar Para dançar O Espírito Louva 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 Isso significa Uma guerra Já acabou Um aplauso ao Senhor Um aplauso ao Senhor Você vai Descansar em mim Agora Agora Em nome de Jesus Amém Um aplauso ao Senhor Um aplauso ao Senhor Eu vejo Uma vitória E eu vejo a palavra Dizendo assim Descansa 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 E come Eu quero que você descansa Um aplauso ao Senhor Aplausos ao Senhor Aplausos ao Senhor Aplausos ao Senhor Dizendo a água Pastor Daniel Come here Pastor Daniel Pastor Daniel Por favor Essa é minha igreja Diz o Senhor Você sempre Teve sempre muito claro em sua mente Que essa é minha igreja É por isso Você verá Todos os vales crescer Eu vejo um jardim Crescendo Eu vejo flores Vejo plantas Vejo frutos Essa igreja Vai receber Um impacto Do Espírito Espírito Santo Você quer Você receberá Um avivamento Em toda esta região Um avivamento Em toda esta região Um avivamento Assim diz o Senhor Assim diz o Senhor Você verá Aquilo que você tem pedido Eu vejo pessoas Eu vejo pessoas E pessoas E pessoas E carros E pessoas E pessoas Aqui 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 Américas O milagre Tai 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 Corre Guarra Sorra Por milagre Por milagre Por milagre Alava 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 a unção vai muito além repousando eu vejo seu coração cheio da paixão e eu vejo você dizendo ao Senhor eu não mereço isso essa é sua igreja essa é sua igreja e por essa igreja ser minha você verá você verá o avivamento o avivamento o avivamento o avivamento é isso que eu estou te ouvindo o avivamento o avivamento o avivamento e você vem aqui você faz parte disso coloque suas mãos sobre mim o avivamento 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 avivajou ratas o recama e sorra remia assim diz o Senhor você está recebendo os novos dons do Espírito uma aplausos o Federal o a raiz jajajaja o 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 como você está irmão olha pra mim olha pra mim olha pra mim Jesus está aqui Deus está aqui Jesus está aqui fala comigo pai pai em nome de Jesus toca-me pai em nome de Jesus dame saúde pai em nome de Jesus me ajuda me me ajuda eu vejo o Senhor te dando uma oportunidade mesmo que você se sente longe dele assim diz o Senhor assim diz o Senhor eu não te julgo eu estou aqui para te socorrer para te socorrer estou aqui eu estou aqui eu estou aqui eu te vejo falando dentro do seu coração dizendo obrigado pode chorar pode chorar pode chorar Jesus Jesus assim diz o Senhor você não está só eu estou aqui te ajudar um aplauso ao Senhor isso significa estou vendo o seu esforço estou vendo o seu desejo para me buscar mais assim diz o Senhor você verá uma bênção de mim em dias eu vejo o Senhor te tocando de uma forma poderosa assim diz o Senhor porque você resiste você resiste assim diz o Senhor para eu te dar essa vitória você tem que resistir receba a vitória receba a vitória a vitória você receberá a resposta do que aquilo em nome de Jesus amém um aplauso ao Senhor granto de abriá la sol sentate podem se assentar e um monte de homens ele estava carregando um homem paralítico e tentando trazer esse paralítico de frente a Jesus mas eles encontraram uma forma de fazer e eles subiram para o telhado o telhado era feito de barro Jesus o Senhor Jesus ele é o nós somos ele é o leio nós somos o barro nas mãos dele e esse barro quando Jeremias viu isso em o capítulo 18 Jeremias viu o barro ficar solto mas nas mãos do oleiro Jeremias viu o oleiro fazer um vaso novo o que você tem que remover de sua vida que esforço que você tem que fazer porque essas pessoas não conseguirem entrar de uma forma então eles ultrapassaram os limites deles e eles subiram até o telhado o que você tem que fazer para subir até os seus limites você tem que perguntar a você mesmo Senhor o que eu tenho que tirar me mostra o caminho Deus vai te mostrar Senhor me mostra o caminho Ele vai mostrar o caminho dele porque Ele quer te perdoar quando Jesus viu que eles trouxeram a frente dele porque eles subiram Jesus falou com eles seus pecados estão perdoados Deus perdoa os pecados um abraço ao Senhor a glória se você fizer algo errado fala com o Senhor Senhor me perdoa se você precisa de ajuda fala com os pastores eu preciso de ajuda mas se você não falar nada como que nós vamos te ajudar Senhor eu preciso de ajuda mas Deus permite pessoas na terra e que você pode ir até eles e falar a eles irmão me ajuda os senhores os homens às vezes nós somos difíceis de falar eu estou me incluindo nisso porque eu sou um ministro eu não posso falar com você mas eu posso falar com você ministro para ministro porque um ministro entendemos o outro ministro uma oveja uma ovelha não entende não entende o pastor mas o pastor entende a outra ovelha por isso que se chama pastor de ovelha um abraço ao Senhor aleluia aí os fariseus e os mestres começaram a duvidar e no nome de Jesus em nome de Jesus você tem que cancelar a dúvida na sua mente você tem que cancelar isso se você quer ver a glória de Deus você tem que cancelar isso o diabo é mentiroso e colocou dúvidas na sua mente e eu vejo a forma que você crê mas às vezes quando o inimigo ataca duro ele balança a sua mente mas assim diz o Senhor creia creia se você crê confessa a sua vitória um aplauso ao Senhor da glória um aplauso ao Senhor aleluia quem é esse? falando blasfêmia nem todo mundo vai entender o reino de Deus nem todo mundo entende a forma louca que o Espírito Santo faz nem muitas pessoas entendem isso mas é por isso que você não pode compartilhar o seu Espírito com todo mundo porque as crentes religiosos são os piores porque eles sempre vão estar observando uma área que eles podem pegar você e te julgar mas Jesus sabendo a forma que eles pensavam ele falou por que vocês estão duvidando no seu coração? o que é mais fácil? dizer seus pecados estão perdoados ou dizer levante e anda diz comigo levanta mais alto levanta e ande agora diz ande e levanta não levanta e depois ande por que eu estou dizendo isso? primeiro é salvação primeiro é salvação depois de salvação é benção um aplauso ao Senhor se você veio aqui hoje à noite pela primeira vez visitando a igreja e você não tem Jesus eu estou te oferecendo salvação primeiro 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 e você que está salvo eu estou falando com você também salvação é primeiro do marido salvação é primeiro da esposa salvação é primeiro das crianças salvação é primeiro da família salvação é primeiro do trabalho salvação um aplauso ao Senhor a glória guerra significa andar significa segurança em Jesus você tem que andar com segurança se eu morrer eu sei para onde eu vou mas eu não vou morrer não agora porque alguns meses atrás eu estava testemunhando hoje em Milford eu estava testemunhando na semana passada em Virgínia eu estava testemunhando na outra semana em Springfield e eu fui para a igreja brasileira e eles colocaram a mão sobre mim e eles me deram e eu recebi a cura e o Senhor eu estou sentindo o poder do Espírito Santo com um aplauso ao Senhor aleluia eu estou sentindo o poder do Espírito Santo no topo da minha cabeça até os solos dos meus pés eu sinto o fogo e o topo do Espírito Santo essa igreja essa igreja Bethesda a igreja evangélica Bethesda faz parte de mim você não percebeu? como estou conectado com vocês você não viu? é como eu estou de esta igreja quem pode glorificar o nome do Senhor? essa igreja Deus usou para me curar um aplauso ao Senhor aleluia aquele teste durou por três anos minha barriga estava inchada minhas pernas inchadas minhas costas inchadas meu açúcar lá em cima meu colesterol lá em cima a insulina no meu corpo minha mente meu cérebro estava sendo afetado estava tendo muita confusão por causa do fígado eu sempre estava cansado eu ia ao banheiro e urinar sangue eu lembro aquela noite em Chelsea e eu falava Senhor quero meu milagre e eles colocaram as mãos sobre mim e eles disseram um novo fígado um novo fígado e eu fui ao médico eles disseram é impossível você tem um novo fígado você não tem nada você não tem açúcar não tem colesterol você não tem nenhum hepatite você não tem 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 hepatite você tem que tirar seu nome da lista da Flórida porque eles iriam fazer um transplante do meu fígado essa casa é sua casa nós deixamos ela pra você de pé de pé de pé de pé em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus eu pedi ao Senhor para tocar e fazer um milagre nela eu vejo seu coração mas Jesus está aqui está sentindo e você sentirá ele se você abrir em nome de Jesus olha para mim abra o seu coração para Jesus diz assim comigo Senhor entra no meu coração entra no meu coração por favor por favor me ajuda diz Jesus entra entra no meu coração e me ajuda em nome de Jesus amém um aplauso ao Senhor assim diz o Senhor ande comigo olha para mim eu estou vendo que você está diferente você está melhor o Senhor o Senhor vai te ajudar você verá e todo mundo vai ver também assim diz o Senhor ande comigo eu vejo o Senhor colocando um livro colocando um livro em sua mão olha para mim do conhecimento do Senhor um aplauso ao Senhor em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus abençoa abençoa ela dá ela o talento de cantar para te adorar para te adorar você vai me adorar e o poder da unção poderosa de Deus vai libertar as pessoas quando você começar a me adorar assim diz o Senhor eu vou te usar assim diz o Senhor o impacto do meu Espírito vai tocar igrejas porque você será um instrumento poderoso para a glória um aplauso ao Senhor todo mundo com as mãos para cima assim diz o Senhor tenha fé eu vejo você caminhando e eu vejo como o Senhor te surpreende essa é minha graça você verá eu estou trabalhando mesmo assim você não veja todo o tempo eu estou trabalhando assim diz o Senhor eu vou te visitar e você vai testemunhar eu vejo como o Senhor colocou algo em suas mãos eu estou aqui para te auxiliar assim diz o Senhor creia ore com confiança com confiança não duvida creia 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 em nome de Jesus amém aplausos ao Senhor você pertence ao Senhor completamente você pertence a mim você está passando por uma fase na sua vida e você não entende quando eu te vejo eu vejo minha filha sabe por quê? porque eu tenho uma filha sua idade eu sei qual tipo de batalhas você tem eu sei o que você pensa mas assim diz o Senhor eu estou aqui para te apoiar em nome de Jesus amém um aplauso ao Senhor em nome de Jesus olha para mim assim diz o Senhor se alegre em mim você irá receber boas notícias um aplauso ao Senhor eu estava te buscando como você está? está bom? é o bom? eu oro por você eu oro por você na minha casa eu oro por você Deus sabe eu oro por essa igreja mas eu oro por você a sua face vem na minha oração você sabe o quão especial você é para Deus? o Senhor tem pessoas de longe orando por você eu não lembro de todo mundo eu não lembro de todo mundo mas a sua face sempre vem mas a sua face sempre vem sabe o que isso significa? você é está na mente de Deus esteja paciente eu sou o Senhor um aplauso ao Senhor eu vou terminar levanta as mãos eu vou terminar levanta as mãos levanta as mãos todo mundo levanta as mãos todo mundo Deus é bom nossa Deus é bom Deus é bom Deus é bom Deus é bom Pai em nome disso Pai em nome de Jesus eu estou e obrigado muito obrigado muito obrigado eu amo eu te amo eu te amo igreja aplausos eu amo essa igreja instantaneamente ele levantou e levou o leito dele onde ele estava deitado ele voltou para casa glorificando o nome do Senhor um aplauso um aplauso ao Senhor você sabe o que significa instantaneamente? diz comigo instantaneamente diz comigo instantaneamente no dia do Pentecoste instantaneamente de repente houve um vento forte e soproa quem pode levar o nome do Senhor de repente isso significa um de repente do Senhor está a caminho um aplauso ao Senhor levanta as mãos eu tenho que dirigir agora uma hora e meia antes do meio dia eu tenho que estar em algum lugar mas eu entrego amém levanta as mãos Pai no nome do Senhor Jesus eu oro ao Senhor eu oro ao Senhor agradecendo o Senhor por aquilo que o Senhor fez muito obrigado Jesus pelo poder do Espírito Santo nessa noite em nome de Jesus em nome de Jesus amém um aplauso ao Senhor um aplauso ao Senhor nós vamos estender as mãos para ele nós vamos nós vamos nós vamos abençoá-lo o pastor Gabriel we're going to bless pastor Gabriel Father thank you Pai obrigado pelo seu instrumento pela sua unção pela sua liberdade que o Senhor tem para ministrar através dele nós te louvamos pela unção muito especial muito obrigado Senhor pela sua unção o teu Espírito que flui as bênçãos através dele nós o abençoamos agora guarda ele guarda ele mantém ele em saúde